Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Santos, canal RBK Pinturos E antes do vídeo começar, você já sabe Deixa aquele like, se você não for esquecido, se inscreva-se e ative o sininho Aí ó Um tetinho de gesso Praquinha Vou mostrar pra vocês aqui A gente lixando ele na merda Show de bola, lixamento sem poeira Aqui ó, trabalhando, já lixei toda aquela parte de lá Tô aqui ó Belezinha, sem Ui, pôr no clube O que você não vai encerrar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.